Andar Andar Faz uma pausa Encosta o carro Sai da corrida Larga-se da guerra Que a tua meta Está deste lado Da tua vida Muda de nível Sai do estado invisível Põe um modo compatível Com a minha condição Que a tua vida é real e repetível Dá-te mais que o impossível Se me vers a tua mão Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mas perda-se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mas perda-se não vens Anda Mostra o que vales Tu nesse jogo Vais tão pouco Troca de vício Por outro novo Que o desafio É copo a copo Escolha Mas proteja que não falha O lado forte da batalha Põe no máximo o poder Dou-te a vantagem Estou com tudo Eu sem nada Que mesmo assim desarmada Vou te ensinar a perder Vou te ensinar a perder Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mas perda-se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mas perda-se não vens Sai de casa e vem comigo Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mas perda-se não vens Sai de casa e vem comigo Para a rua Vem que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cruz Mas perda-se não vens Vem que essa vida que tens Vem que essa vida que tens É a tua cruz Especialha Vem que essa vida que tens Vem que essa vida incvinha É a tua cruz